Aleluia Sinto que estou me envolvendo Sinto que estou te perdendo E te disse que eu menti pra você Essa história passada Mas de um amor que eu te dava E saiu uma noite que te disse isso Isso tudo é mentira És mesmo uma maldade Que não tem felicidade E você acreditava Quem te disse isso? Acredite que eu já não te quero Ai, quando, quando te mentiram Quem te disse isso? Se quando eu olho a casa passear Eu me falo um pedaço no céu Quem te disse isso? E se você na minha vida Me morre a esperança Eu não posso fazer nada Nada me interessa E se você me quiser Te amarei a vida inteira Quero que sempre a questão desesperada Um peixe que está fora do mar Ah, 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 ah